Pode passar, pode passar. 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 Pode passar. Pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar. pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar, pode... ... Obrigado, senhor.